A mangueira tem que estar duchada, ou seja, está doblada ao meio e é condicionada. Essa mangueira provavelmente falta manutenção, quando há manutenção acaba vindo que fica errada as posições dela. Sempre essa ponta aqui externa tem que ser a maior, essa ponta externa tem que travar as duas pontas. Dessa maneira aqui, até para transportar, fica ruim que pode de repente bater no rosto e lesionar. Para lançar a mangueira, a forma correta é você colocar a mangueira ao chão, pisa nas extremidades que vai estar maior. Eu vou ter que dobrar aqui pessoal, porque a mangueira vai funcionar de forma errada. Dobro a mangueira aqui na minha mão, piso em uma das extremidades e projeto o rolo para frente. Então com essa minha mão forte que é direita, eu jogo o rolo para frente. O que o pessoal faz de errado na hora de lançar, às vezes ele puxa isso aqui para cima, ele puxa nesse sentido. É a mangueira não sair do lugar. Ou às vezes com essa mão fraca que está aqui, ele faz isso, dá duas voltinhas e cai no chão. Então pessoal, a força está na minha mão direita. É como se fosse empurrar uma bola de boliche, uma bola de futebol para a criança que está aqui à frente. Então esse movimento que eu faço, o projeto eu rolo lá para frente. Eu não vou soltar a gola, eu vou soltar a mangueira para vocês, soltar a mangueira para que vocês vejam que a gente não funciona. Tem pessoas que gostam de lançar aqui, na altura do ombro, vem e joga. Só que cuidado, às vezes não para lançar a mangueira, eu posso bater essa ponta na minha perna e machucar. Tem pessoas que elas, às vezes, do ombro, ela vem e fizer joga. É, eu já vi muito bem. Já vi do ombro, né? Mas não é tão seguro. Principalmente, se você joga do ombro, você vê que a ponta já dissolrou. E você joga, pode bater no rosto, cortar ou machucar o rosto. Então vamos mais seguro, pôr no chão, pisa a extremidade, a que vai estar maior, a que está ao contrário, e lança a mangueira. Alguém pode ser contado para lançar a mangueira aqui? Você pode? Alguém já veio, por favor. Então ele vai pisar nessa parte da mangueira. Ele pisa nessa parte aqui, ó. Isso, pisa. Pessoal, quanto mais próximo da base de pegar, melhor. Faz cuidado, viu? Legal, desmanchou toda a mangueira. Está vendo? Isso mesmo. E para enrolar ser esse jogo, assim, espirar o mano, legal? Não, ela está certa. Ela está durchada. Só a extremidade dela que está errada. Eu vou mostrar o processo correto para vocês, que vai facilitar para lançar. Aqui ele teve que dobrar. Então, ao lançar, acaba dificultando um pouquinho. Então a gente pode pegar e arrumar tudo que está aqui dentro. Vai ter que dar uma geral. Porque eu não sei o que acontece, que uma empresa que faz manutenção, ela traz a mangueira aduchada. Só que ela põe em máquina para enrolar e nunca consegue enrolar correto. Então vamos lá. Depois que lançou a mangueira, uma ponta vai ser conectada aonde? No outro? Hidrante. A outra ponta, quem for combate no incêndio, ele vai conectar o esguicho. Lembra? Sempre vai levar o zonzinho, né? Olhou, está vendo? Gira. Pronto. Quem está aqui para fazer o combate? Eu vou combater o incêndio. Eu travo a mangueira embaixo do meu braço. Deixo o tamanho considerável para trabalhar aqui, mas no tamanho do antebraço. Deixo. Tem pessoa que fica assim, muito curtida. Aí acaba de alerçar pujado, fica ruim, né? Então, deixa espaço tranquilo para trabalhar. Travo a mangueira embaixo do meu braço. Essa mão aqui, orienta a segurar com a palma voltada para baixo, vai ter risco para a mangueira escorregar e bater no seu rosto e machucar. Com a pressão, a mangueira puja de para trás. Então, orienta a segurar dessa maneira. Trava. Pode segurar aqui, se for o caso. Não tem problema. Segura e trava a mangueira aqui. Dá para trabalhar sozinho? Dependendo da pressão, dá para trabalhar sozinho. Só que é ruim. Quando eu preciso recuar a mangueira, principalmente recuar, sair da mangueira, aí tem o risco do caio que é a mangueira. Então, a pressão, a gente orienta sempre, né? Fazer em dois. Quando for recuar, a segunda pessoa acaba auxiliando, né? A pessoa recuar, sair da palma. Vamos lá. Você dá uma força aqui, colega? Olha, minha perna direita está à frente. A perna direita vai ficar à frente também. Ele vai entrar com a perna dele direita, fica um pouquinho aqui, atrás de mim. Já que você vai se posicionar. Só que nós vamos caminhar. E nós nunca fizemos treinamento juntos. Como que a gente caminha com a mangueira? Para evitar dar passos, usando a passar, com risco de tropeçar, pegar o homem que ia me cair. Ou eu, a hora que eu for voltar aqui e pisar no pé dele, o que a gente orienta? Até para a mesma coisa, vocês temos a alavanca para puxar a mangueira. Então, eu venho para a frente, eu arrasto a perna. Venho para a frente, arrasto a perna, puxando a mangueira. Eu faço esse movimento aqui, vou puxando, a mangueira vai com a mangueira no centro. E depois você vai recuar, aí ele vai estar atrás de mim, ele vai tirando a mangueira. Senão, eu posso tropeçar na mangueira e cair. Tá bom? Eu tropezei mesmo, de verdade. Eu vi. Você vai até a sua, caiu ali. É, você vai para o atinamento, né? Dá uma desculpa aí. Pessoal, então a gente vai trovar a mangueira nessa posição, ele vai ficar atrás de mim aqui. Você não está dormindo? Pode vir. Fala até onde vem. A perna esquerda dele vai ficar também voltada para frente, eu vou botar a minha perna, pode colocar a perna aqui. Isso. Pessoal, o que ele faz? Ele joga o corpo dele em cima do meu corpo. Pode jogar o corpo. Porque a mangueira está puxando eu para trás, então a gente trabalha aqui. Eu seguro a mangueira? Isso, segura a mangueira de você também. Segura aí. Pessoal, agora nós vamos bater em cima. Para andar, eu posso até fazer um aviso sonoro e tal, para ir para frente, para a gente não se perder. Chega uma perna, olha. Pessoal, aqui está leve, isso faz que exagero fazer essa alavanca, né? Aqui é uma mangueira pesada com ar, então a gente vai puxar a mangueira aqui. A rapa é recuar. A rapa é recuar. Ele não vai para trás, cala aí, ele vai tirando a mangueira do traseiro. Vai tirando a mangueira, ele vai para trás também. E olha o bim para trás. Quando for recuar, pessoal, cuidado. Porque se você for muito rápido, você acaba devolvendo um colega e vai cair de novo. Tem que ser devagar. Porque ele tem outra função do quê? Tirar a mangueira e está atrás dele. Então a mangueira, por natureza, ela puxa você para trás. Então se você deixar ela no seu corpo, você vai embora. Aí você atropela o colega e cai. E detalhe? Impressão da nada. Impressão da nada. E aqui, pessoal, o mesmo treinamento. Se cair, cai, segura a mangueira. Se você cair, não solta a mangueira. Porque se soltar, ela vai machucar todo mundo. E machucar. Tudo bem? Imposição, posso ir para o segundo ombro para trabalhar. Daí ele põe também em cima do ombro. Posso ir para o agachado, o agachado, a gente quer agachado e tal. Fica aqui para cada um. Agachado, tá legal? Aí eu vou julgar. Pessoal, a água. Eu posso jogar direto na base do fogo, ataque direto. Se eu jogar na parede de pé, não faço o ataque direto. Não é um ataque combinado de usar as duas técnicas. Depois do incêndio, vou descontar, deixar com muita calma. Agora eu vou esticar essa mangueira. Você semeu essa foto aqui, por favor? Jota o chardinho. Aí, galera, vou colocar aqui. Opa! Vou colocar no chão, por favor. Pessoal, a mangueira, a água dentro dela. O que eu faço para o chá da mangueira? Eu coloco ela sobre o meu ombro, porque dá para bater muito forte a plantação no chão, né? É, mas você está jogando a água ali em você, você sabia, né? Não, vai com o pique e tal. Mas ela vai querer para o meu chá. Por gravidade, ela está bom, você está vendo? Ela está voltando. Ela vai sair do início, está vendo? Ou por sobre minha cabeça. Ela está voltando. E esse taco vai sair da por gravidade. Aí, depois que eu tirar a água da mangueira, vou deixar ela assombra e tal, né? Um dia ou dois dias secando aí, para depois guardar ela de novo. Então, a gente vai usar hoje. A gente vai tirar a água da mangueira, por não permitir deixar secando, vai dar quente, amanhã, por cima da tarde, enrola e guarda na caixa. Sempre guardar? Sempre. Para ter risco de não ficar a mangueira. Agora, para condicionar a mangueira, que aparece um pouco mais demorada, essa mangueira é curtinha, não é que ela saiu da mangueira? Ela tem quantos metros? Tem essa? Tem essa? 20. 20. Olha, como que eu faço com a mangueira? Eu vou deixar, mais ou menos, um metro a um metro e meio de distância, uma porta para outra, para não ficar igual essa. A gente vai ver que vai começar a forma assim. Mas eu vou ficar ficando ali? Deixa eu desculpar. Pessoal, deu mais ou menos um metro lá. Como a gente trabalha aqui? Qual é o seu nome mesmo, por favor? Gilberto. Olha, o Gilberto é uma coisa combinada. Eu vou jogar aqui para Cristo. Pessoal, a gente vai de uma mangueira, né? Encontra o outro aqui. Agora, para começar a enrolar. Gilberto, chega, por favor. Por favor. Pessoal, eu começo a enrolar a mangueira. Isso. Pode vir aqui, Gilberto. Pode vir aqui. Deixa o Gilberto puxar lá, não consigo muito. Pode deixar, pode deixar aí, meu chato. Isso. Se ele puxar, eu não consigo enrolar aqui, então, eu venho, vou enrolando a mangueira. Está vendo? Vou enrolando, vou enrolando. Só que ela começou a formar uma ondinha aqui. O que eu vou pedir para o Gilberto? Gilberto, fica em pé e levanta para mim essa parte aqui. Fica em pé. Pode ficar mais longe, isso. Estou mais longe. E o Gilberto vai colocar na mangueira para mim nessa posição, pode ficar até um pouco mais em pé, não tem problema. Ele só não pode levantar assim, puxando, senão o desmancho me enrola. Isso, coloca e eu vou enrolando a mangueira. Olha que beleza. Sou bom para enrolar, né? Ah, você já está tranquilo para isso, não é? Vamos enrolar. Ah, você já está. Pessoal, eu vou enrolando a mangueira até chegar ao final. Eu vou, o colega, você dá um por favor, para mim? Você dá um por favor, para mim?